Gente, com imenso prazer que estamos aqui com o professor Igor Fernando Vergara Xantópolis Carmo. Ele é um estudioso de literatura africana, está na África, em Moçambique, e estamos em uma videochamada, não só por causa da pandemia, mas em virtude da distância. Ele é formado em Letras, mestre em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, doutorando em estudos comparados de língua portuguesa e em estudo do desenvolvimento. Ele pesquisa em Moçambique narrativas populares, estuda desenvolvimento social, político e econômico. Ele é brasileiro natural de Guarulhos, São Paulo, professor de língua portuguesa, tem interesse em literatura, mitologia e sociedade, além de gostar imensamente de dançar. Seja muito bem-vindo, Igor. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigado. Para mim também é um prazer estar aqui no canal e poder compartilhar essa experiência com você e com todo mundo do canal. Ah, que bom, Igor. Olha, fico muito feliz com isso. Bom, então vamos dando início aqui, lembrando que os vestibulares de 11 anos para cá têm se voltado um pouco para literaturas produzidas na África. Qual a importância dessa nossa aproximação com a literatura africana? Olha, primeiro, Valkyria, acredito que vale a pena a gente ressaltar a importância desse momento em que os vestibulares têm se aproximado das literaturas produzidas na África. Porque para nós, no Brasil, que também somos falantes de português, ter essa identidade linguística é fazer com que a gente possa atravessar fronteiras, há novos conhecimentos, há novas formas de ver o mundo. Então, para nós, isso é de uma riqueza muito grande, no sentido de amadurecimento cultural. Então, acho que vale muito a pena mesmo a leitura dessas obras, não só dos vestibulares, mas também a todo mundo que se interessa por literatura e se interessa por cultura e conhecimento. Igor, como falar em identidade linguística e identidade nacional em países como Moçambique e Angola, onde há várias etnias. Agora, sobre a ideia de identidade nacional, é um assunto um pouco espinhoso e, portanto, por isso também é tão interessante para a gente pensar a nossa própria identidade como brasileiro. aqui, por sinal, se você caminhar e conversar com as pessoas, é comum as pessoas perguntarem, mas qual que é a sua língua materna? Porque é um pouco diferente para as pessoas imaginarem que com a mãe vai se falar português também, ou com a avó vai se falar português, porque o português é uma língua de trânsito, é uma língua franca, né? São muitas as línguas maternas aqui. Pensemos que só, por exemplo, onde eu estou, Moçambique, tem mais ou menos 20 línguas principais e dentro dessas línguas a gente tem mais ou menos 4, 5 dialetos para cada uma. Então, na realidade, há uma diversidade cultural muito grande, porque a língua não é só língua. A língua carrega uma forma de ver o mundo, de interpretar o mundo. Então, portanto, o português é uma língua ainda vista como língua do estrangeiro, né? Não só o português, como o inglês, as outras línguas que são trazidas com a colonização. E também a gente tem que pensar que a colonização aqui como sistema é algo muito recente, né? No Brasil foi-se implementado um sistema colonial desde o início, né? E a gente saiu desses grilhões no século XIX. Aqui foi justamente no final do século XIX, em 1885, por volta dessa data, que foi feito a tal da Conferência de Berlim, e que as potências imperialistas resolveram dividir o território africano conforme seus próprios interesses, sem pensar nas divisões políticas que já estavam colocadas há milhares e milhares de anos, sem pensar nas contingências culturais das populações também. E foi introjetado aí sim um sistema colonial, né? Muito liderado pela Alemanha, pela Inglaterra, e, em certa medida, Portugal ficou aí como também um dos herdeiros desse projeto por conta de uma dívida histórica, porque os portugueses é que estabeleciam relações comerciais há mais tempo na costa, por exemplo, oriental em que nós estamos aqui, né? Aqui em Moçambique, por exemplo. Então, na realidade, é só no século XX que se vai efetivar um sistema colonial. Então, por isso que foi uma agressão muito grande para as populações nesse período, no século XX, porque há, de fato, não uma colonização somente, mas um sistema exploratório, um sistema de escravidão, né, camuflada com outros nomes, o trabalho forçado, por exemplo. A gente pensa que uma grande quantidade de pessoas eram levadas a campos de trabalho forçado a trabalhar nas minas, por exemplo, na África do Sul, e essas populações nem recebiam, recebiam muito pouco por isso, depois, às vezes, depois de anos. E quem recebia, na realidade, eram as potências, uma troca mesmo de favores entre as potências. Então, foi um sistema muito brutal que eles tiveram que enfrentar e, portanto, existe essa força que vai ser das lutas de libertação, né, que vai se dar nos anos 50, anos 60. E a gente pode pensar que as lutas dos territórios de língua portuguesa, né, que hoje são os territórios de língua portuguesa, que estavam sob o domínio de Portugal, foram uma das últimas regiões africanas a serem libertadas, né. Tirando, por exemplo, aqui a Rodésia, que vai ser só nos anos 80, ter a sua libertação, que vai estar ali uma elite também branca, de origem inglesa, que vai estar ali no governo. Portanto, somente nos anos 70 é que essas independências vão acontecer, né, como a gente sabe lá no Mayombe, em 1975. E, portanto, qual é uma estratégia que essas populações utilizam para essa libertação? Veja, na realidade, a formação dessas nações, o pensamento de Moçambique, o pensamento de Angola, por exemplo, né, principalmente nesses estados que são maiores e que havia muitos povos que já existiam aqui, né, é uma criação de um estado pela negativa. Porque, às vezes, muitos desses povos eram inimigos, não compartilhavam a mesma forma de ver a ancestralidade. Tinha um encontro, certamente, porque existe uma cultura macro que perpassa por todas. mas, mesmo assim, tinham suas particularidades e, muitas vezes, eram até dispares, não se entendiam, eram inimigos históricos que tiveram que se unir, tiveram que achar um ponto em comum para poder lutar contra um mal maior, que, nesse caso, seria o colonizador europeu. Você está nos dizendo que há várias línguas e, por que não dizer, vários modos de enxergar o mundo, tanto em Moçambique como em Angola. No caso de Mayombe, nós temos uma narrativa que aborda a luta armada pela libertação política de Angola das mãos do Tuga, o Portuga, que era o português colonizador. Os guerrilheiros estão no meio da floresta Mayombe buscando libertar uma nação que não tinha nenhuma unidade linguística própria. O que os une ali, além do ideal de libertação, é a língua portuguesa? Um escritor angolano chamado Manuel Rui, ele vai escrever um texto muito bonito que fala sobre a palavra do outro. E até podemos, depois, você pode deixar a encomendação, você pode deixar aí no canal. Ele vai dizer que, justamente, a língua será o espólio de guerra. É como... É um canhão que eles mudaram de lado. Essa língua que o utilizou como uma forma de opressão, na realidade, foi um instrumento para que eles pudessem encontrar um mote de libertação. Na realidade, até haverá a ideia de um ser novo, homem novo, mulher nova, que vai estar também na gênese desses movimentos libertários, que seria você se despir da sua identidade materna, da sua identidade primeira, se despir no sentido tudo de línguas, das tradições, ou o que muitos chamariam aí de superstições, para se formar na ideia desse ser moderno, desse ser que estará unido por uma causa maior, que é a formação de uma nação. Uma nação que também foi construída à base de um socialismo, de uma nova nação em que todos poderiam ter os mesmos direitos. E, para que isso acontecesse, não poderia haver inimizades, rixas, antigas. Então, era necessário que se codificasse um novo ser. E se não chamar de homem novo, ou mulher nova também, depois das lutas, quando começam a ver, e as mulheres começam a se engajar nessas lutas, então também tem a ideia da mulher nova. Mas é muito forte esses movimentos de libertação, tanto o MPLA, que é o caso de Angola, ou aqui, que é o caso da Frelimo, é a Frente de Libertação de Moçambique, em que, muitas vezes, quando iam passando nas aldeias, ou nas populações, e iam anunciando a chegada dessa nova forma de ver política, ah, Frelimo, 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 achavam até que a Frelimo fosse uma pessoa. Nossa, quem é o Frelimo? Quem é Frelimo? Porque, justamente, a força que tinha, era uma força muito poderosa, mesmo ideológica, como assim, agora um governo negro, como nós, que criará, de fato, um futuro unido, um futuro em que todo mundo tenha os mesmos direitos, por isso, para eles, isso realmente era algo muito inovador, e um discurso, de fato, muito atraente, que foi esse discurso dos anos 70. Bom, isso que você está dizendo fica muito claro no livro, pois, em nome do ideal de libertação, aqueles angolanos já começam a se transformar adquirindo novos nomes, porque eles usam nomes de guerra, não é verdade? O mundo novo, o verdade, o teoria, e assim por diante. É um livro que não tem muita ação, a não ser aquelas caminhadas de reconhecimento do lugar ou de patrulha, mas há muita conversa, em que cada um expõe seus pontos de vista, com grandes questionamentos sobre o Partido Comunista e a polifonia em que o narrador de terceira pessoa vai ceder o seu lugar para as personagens falarem por si mesmas. Com seus diversos pontos de vista, parece que tudo ali é realmente uma preparação para esse novo homem, essa nova nação, onde era preciso negar as forças individuais em nome do coletivo. Seria mais ou menos isso? As organizações políticas que vão se formar a partir de então, elas devem ser, obrigatoriamente, pluriétnicas. Então, existe essa ideia, por exemplo, de um governante do sul, um líder do sul, vai ter que ir para o norte e atuar com as pessoas que estão lá. Quem é do norte, vem para o sul, para que as pessoas pudessem trocar e tivessem contato com outras etnias, e se considerasse angolano, e se considerasse moçambicano, não que se considerasse chope, ou xangana, ou macua, ou nyungue, ou o que seja. Então, essa foi uma estratégia mesmo, política, para que essas identidades fossem sobrevaler nesse momento. Agora, e isso era necessário porque, para que isso fosse possível, haveria a ideia de que era a criação de uma nação em que todos deveriam ter voz. Então, a gente até pode ver lá em Mayombe, essa estratégia também no próprio discurso do romance, em que o narrador se ausenta para dar voz às personagens, e eles vão se identificar como narradores, eles como intérpretes daquela história. Então, essa é uma tentativa muito forte dos movimentos africanos para que eles pudessem, pelo menos, remediar essa mazela enorme, essa ferida enorme que se ficou nessas culturas, e que pudesse, em certa medida, ter um diálogo com o mundo. Também a gente pode pensar que dominar uma língua europeia é, para muitos africanos, um contato com o mundo global. Então, isso também é muito comum, isso aqui é muito comum, as pessoas falarem muitas línguas. Então, a pessoa fala a sua língua, mas fala a língua também do vizinho, fala muitas línguas, e as línguas europeias. Aqui, por exemplo, em Moçambique, fala-se o português, mas como muitos países em volta falam inglês, é muito comum as pessoas também falarem inglês e outras línguas, também as suas línguas maternas e mais outras línguas. Então, o ser poliglota aqui é algo muito corriqueiro, é uma coisa muito comum de fato. Então, o português é uma língua de encontro colonial, mas que também é uma ferramenta de unidade. E eles consideram assim. E, de fato, os mais jovens, hoje em dia, isso acontece nas urbes, nos centros urbanos, falam português e muitas vezes não dominam mais tanto as línguas, infelizmente, as línguas maternas, dos seus avós, aí tem dificuldade de se comunicar. Então, quando os avós querem conversar coisa que não querem que os netos saibam, aí vão falar nas suas línguas maternas, o próprio movimento revolucionário proibiu que, nas escolas, por exemplo, se ensinasse as línguas maternas ou se falasse. Não foi só o sistema colonial, mas também os governos revolucionários implementaram uma lógica de rechaço à tradição. Então, na realidade, o que está acontecendo agora, neste momento, é um resgate, é um repensar na importância que as tradições têm. Então, você já vê a juventude tentando ou buscando esse encontro novamente com o passado. No caso do Mayombe, essa nova nação livre está sendo gerada dentro de uma floresta que dá título ao livro Mayombe. A essência africana está sendo resgatada simbolicamente a partir da natureza. O que isso tem a ver com o ser africano? Olha, quando a gente pensa em ser, a gente pode pensar, eu vou usar um livro que é um que é uma aula de 1945, que é o Tempels, Plast de Tempels, que é a filosofia Bantu. Nesse livro, é um missionário belga que vai estar entre os Baluba, no Congo, e ali ele começa a perceber que a ideia de ser para a cosmovisão africana tem mais a ver com a ideia de força. O ser humano ou o ser vegetal ou o ser animal são forças. E forças que estão dentro de hierarquias. Ou seja, você ter conhecimento é ter domínio das forças. Alguém que tem sabedoria é aquele que melhor articula o domínio das forças, o conhecimento das forças. Então, justamente, a natureza seria o objeto, que é a ideia de Kintu, né? Vamos, bem rapidamente, acho que isso é importante falar. A palavra Bantu é um Intu, Bantu é a palavra natural, que quer dizer grupo da humanidade. A humanidade, tanto vivos como mortos, compartilham um grande grupo, um grande ser, que é o Bantu. E eles têm ao seu dispor o Kintu, que é, vamos dizer, as coisas da natureza. E a natureza, então, o que sabe do Kintu é que vai, vamos dizer assim, intermediar as forças entre a humanidade. Portanto, a natureza e os elementos que estão nela seriam as formas como a humanidade adquire força, como carrega as suas forças, né? Ou como ela pode lidar com o futuro, por exemplo, né? E também interagir com o grupo maior de seres humanos, que seria esse lugar do Bantu, onde estão os que vão nascer ainda, os que já nasceram, né? Então, essa é uma forma de se pensar humanidade. E, portanto, as histórias da terra são muito importantes, muito significativas, né? Ali, no caso do Mayomi, é uma floresta que está separada do resto, está lá no norte do território angolano, e ela parece que está num lugar único, exclusivo, né? É como se fosse mesmo um berço, um lugar de gestação mesmo, dessa nação que está nascendo, né? Porque eles não são deste espaço do Mayombe, mas são dessa grande nação, mas eles estão se gerindo aqui, né? Então, é essa ideia mesmo, de eles estão aprendendo a lidar com a própria natureza, a sua forma de adquirir força para constituir a nova nação, né? Metaforicamente, a gente poderia interpretar assim, né? Agora, o pintu não tem valor, ou tem valor, sempre vai ter valor, mas para a humanidade não vai ter valor se não ser intermediada pelo rantu. A ideia de rantu é a intenção que a humanidade te coloca na natureza, não é? Um remédio, você pode chegar lá, achar todas as ervas que estão na natureza para você se curar e fazer um grande remédio, mas esse remédio só vai ter força se você colocar a palavra, o nomo que a gente vai chamar, né? O nomo, aqui, na maioria das línguas, bantu quer dizer boca, né? Então, se você coloca a palavra, a intenção, rantu, aí ela se transforma, não é? Por isso que muitos falam assim, vou aproveitar e beber água, né? Muitos falam assim, ah, a literatura africana é sempre engajada, é sempre política, então, porque teve uma influência de Jorge Amado, porque teve uma influência dos neorrealistas portugueses, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ela é engajada desde o início da sua arte. A arte africana é engajada por excelência, porque a palavra é uma forma de transformação da realidade. A arte, só essa ideia, por exemplo, parnasiana, de arte, pela arte, não é muito concebida, não que não se possa fazer, o indivíduo pode fazer qualquer coisa, né? Todos os seres humanos podem fazer qualquer coisa, mas a arte africana em geral, ela é para transformar a realidade, os objetos criados, principalmente a arte, ela modifica alguma coisa, porque ela tem o rantu, ela tem essa força, essa intenção, ser um artista é ser um mago, né? Essa é uma ideia normalmente concebida nas artes aqui. Interessante isso que você está falando, agora eu mesma entendo melhor por que é que se fala no Mayombe como um romance de formação da nacionalidade, né? Como se o Pepetela, através da palavra, da arte, estivesse criando a nacionalidade, então, tudo tem a ver com essa essência africana mesmo, né? Sim, tem tudo a ver. Agora, lógico que também tem uma coisa que eu acho que vale a gente ressaltar, né? Que ali, esse encontro que ele propõe, por ser no Mayombe, estamos falando ali do norte, essa costa já tem uma influência dos yorubás, né? Então, tem a força do Prometeu ali o Ogum como um símbolo desse que abre caminhos, que está lá registrado, né? Mas que se, por exemplo, aqui onde eu estou em Maputo, você pergunta, ah, é sobre Ogum, ou Iemanjá, ou Oxum, as pessoas não vão entender muito bem. Por quê? Porque também é um outro grupo cultural, né? No Brasil, a gente tem ali uma miscelânea de grupos culturais, né? O EFOM, o Dalmé, tem os yorubás e tem os bantus também, que também chegaram na nossa costa, né? Então, aquela ideia das entidades que a gente tem é yorubá. Então, aqui as populações também não conhecem muito, mas não quer dizer que não seria possível, porque esses seriam os patriarcas, né? conhecem Deus, Deus, tem até uma carta que foi muito veiculada no começo do século XX do rei Leopoldo da Bélgica, que ele pegou o estado do Congo, praticamente ali onde hoje é a República Democrática do Congo, quase inteiro só para ele, né? e ele escreveu uma carta para os missionários em que ele começa dizendo, olha, vocês têm essa intenção de explicar o que é Deus para os africanos, mas isso eles conhecem bem. A intenção de vocês é realmente deixá-los adequados ao modelo da administração colonial, né? Porque isso eles conhecem bem. A ideia de um grande espírito é muito comum. Isso é um dado que nenhum africano vai duvidar, né? Na gênese da sua formação cultural, né? Lógico que também pode ter ateu em todos os lugares, mas no pensamento filosófico africano existe a ideia de um grande espírito. E depois existe a ideia dos patriarcas, que são forças muito antigas e que com muitas pessoas venerarem ganharam muita força vital, né? Isso seria, por exemplo, o símbolo de Ogum, em que ali vai ser transferido na obra para o sem medo, né? Para o comandante, né? Então, essa ideia de transmutação, transformar o símbolo deste herói aproximado ao símbolo de um grande patriarca, não é? E aí também, lógico que também todos nós, quando pensamos nos nossos antepassados, mais próximos, são espíritos que também podem fortalecer a nossa vida, né? Mas, ainda assim, não estão na classificação dos patriarcas, né? Que seriam, por exemplo, o que a gente pode entender como os orixás, os boduns, e assim por diante. Não é? Qual o papel da mulher na cultura africana, uma vez que a ondina não tem a oportunidade de falar por si como vários dos personagens masculinos? Sabe, Valkyria, uma vez eu estava num evento lá na Universidade de São Paulo e estava o Pepe Tela e perguntaram sobre essa questão. Por que será que você não colocou a ondina para falar? Passeou um pouco nas respostas, né? Mas, ele acabou dizendo que ela por ser essa musa inspiradora, né? Acabou ficando sem a palavra. mas, acho que deveria ser, entendo eu, uma questão aí do próprio autor, né? Não sei se tem uma relação direta com as tradições africanas, a ideia da mulher não se transformar aí também na narradora, nessa que vai dar a sua versão da história, não é? Também, em muitas tradições africanas, existem mulheres que são contadoras de história, mais do que isso, que elas têm na função social, na transmissão dos conhecimentos dos antepassados, né? Acho que, logicamente, as culturas africanas, nós, do Brasil, temos muito que ensinar e nós, do Brasil, temos muito que aprender, né? Então, acho que é uma troca sempre muito válida, mas eu posso pensar que, também, aqui a gente encontra mulheres na posição de liderança muito mais facilmente que no Brasil, né? E, por exemplo, existem povos que são matrilineares, em que a mulher é que vai conduzir o nome da família, o homem que deixa a família, a sua família primeira e vai para a casa da família da mulher, né? Então, existe uma pluralidade de acontecimentos, é uma história muito mais complexa do que a gente, às vezes, simplificar. Será que a mulher africana não tem voz, não tem vez? Agora, isso não significa que não haja muita luta das mulheres pela sua emancipação na sociedade, por exemplo, moçambicana, e como também existem grandes lutas das mulheres em Angola, né? Existem movimentos de união de mulheres para pensar na violência doméstica, para pensar também em como as mulheres podem ocupar lugares de liderança na sociedade. Agora, pensamos que aqui no Congresso de Moçambique mesmo, mais de 40% é formado por mulheres, né? E no Brasil, a gente tem um pouco mais de 10%, né? Então, vejo que existem estruturas da sociedade que, de fato, a mulher tem um lugar muito restrito de servidora dentro do lar, né? Que vai preparar o almoço para a família, para a família, tem que cuidar dos filhos, mas também a gente tem um descumprimento dessa regra muito facilmente na sociedade, né? Então, acho que é uma questão de observação, no meu ponto de vista, né? de observar, de entender. Agora, tem um filme que eu acho que vale a pena, né? A gente conhecer, que é de um cineasta moçambicano brasileiro, que é o Licino Azevedo, em que ele fez um filme chamado Virgem Margarida, que ele vai falar dos campos de reeducação, dos centros de reeducação. O que é isso? Isso também vai acontecer em Angola em certa medida, mas aqui em Moçambique acontece muito, que depois da Revolução e depois da Libertação formam-se centros de habilitação das pessoas para a sociedade. Então, por exemplo, mulheres que eram consideradas da vida, prostitutas ou que não desempenhavam uma função que achavam que deveria ser para as mulheres, eram colocadas em caminhões e levadas para o mato mesmo, para lugares muito isolados e tinham que formar grandes hortas, tinham que fazer casas, tinham que aprender a cozinhar, lavar, tinham que aprender a ser boas cidadãs para depois retomar a vida nas cidades. E isso foi um processo muito também duro, é uma história ainda um pouco capriciosa dessas nações, alguns tentam esconder, outros tentam cada vez mais denunciar os males dessa época, mas existe um movimento muito forte das mulheres nessa revolução, porque também eram sendo governados por mulheres, que as mulheres também eram as gestoras desses centros de reeducação. Então, as mulheres participam desse movimento, elas também são integrantes desse movimento. Agora, ali na escolha do autor ou dessa obra em si, o que dá um Dina ficar neste lugar, talvez, ao meu ver, mas isso é só ao meu ver, é mesmo para transformá-la nesse ser inatingível, esse ser querido por todos esses homens e, portanto, a ela não é concedida a oportunidade da gente invadir melhor o seu subjetivo, né? Afinal, ela é das ondas, ela é do mar, e o mar também, ele é sempre visto como um espaço misterioso, né? Na cultura africana, do que a gente não consegue entender direito. Então, pode ser que seja por esse motivo, né? Mas aí eu digo, hein, Valkyria, essa é uma ideia minha, porque o Petela, o que ele pensou na hora... Mas a Undina também ocupa um lugar de educadora e de superioridade em relação ao noivo, né? o comissário, que se sente inferior a ela por uma série de fatores, mas a educação é um deles. Igor, o que a gente poderia dizer para finalizar? A gente poderia dizer que Mayombe é uma obra seminal da literatura angolana. É uma obra que vai vislumbrar o passado e o futuro dessa nação. Mais do que isso, faz parte também de uma trajetória literária do Petela em que a gente pode ver uma paixão, porque, de fato, para que pudesse uma nação ser libertada de garras tão ferozes como foi do sistema imperialista e que ainda a África, infelizmente, está nas garras desse imperialismo, só foi necessário muita paixão. E essa foi uma obra escrita também nos campos de batalha, né? Então, existe ali uma vivência, uma experiência muito viva do que, de fato, foi esse processo. Então, a gente pode dizer que é um símbolo marcante para a independência de Angola, mas também como um símbolo literário, artístico desse país, que depois vai também ganhando novas formas, que, vamos dizer assim, vai ser a cama para que outras literaturas, outras formas de se pensar o país pudessem surgir posteriormente, mesmo do próprio Pepetela, né? Que depois ele vai, ele como depois um integrante do governo, vai ser um dissidente e um grande crítico dos acontecimentos políticos do seu país. nossa, eu achei demais essa palavra paixão, sabe? Porque é justamente a paixão que move o comandante. Ele não se vê atuando depois da liberdade conquistada, ocupando cargos no governo, a paixão dele é pelo momento da libertação, né? Interessante esse seu ponto de vista e interessante também você falar sobre heróis derrotados. Nesse canal a gente está analisando todos os poemas do romanceiro da inconfidência de Cecília Meirelles e que também é uma história de heróis derrotados. E também a gente tem assim como na morte de Sem Medo ele teve uma redenção, né? Você diz que ele foi lá para o Bantu. Aqui também no romanceiro a gente tem uma redenção daqueles que foram considerados na época como covardes, traidores, mas o tempo colocou tudo nos seus devidos lugares, né? E aí guardadas as devidas diferenças, acho que a gente até pode ter uma aproximação entre o Sem Medo e o Tiradentes pensando em uma possível comparação aí no vestibular. Olha, você falou aí no Terra Sonâmbula e eu gostaria de marcar então com você uma outra reunião como essa que para mim foi uma delícia para a gente falar especificamente do Terra Sonâmbula já pensando no próximo vestibular aí no final do ano para ingressarem na USP em 2022. Pode ser? Então se você quiser encerrar com algum comentário marcar sim. Então eu vou dizer que acredito que muito ainda a gente sabe no Brasil porque a gente enfrenta isso com uma força tremenda a injustiça que foi criada com as culturas com as tradições e com os indivíduos que têm a sua origem no continente africano a gente lida com isso com uma intimidade e novamente a gente pode pensar que com uma cegueira muito grande porque a estrutura do racismo no Brasil é realmente acorrentadora então é muito difícil mesmo a situação que a gente vive e de fato a gente precisa de uma revolução no Brasil né mas o que vale salientar é que quando a gente pensa em filosofia a gente não pensa que ela também é datada que ela também vem de um espaço exclusivo dentro de um contexto histórico exclusivo né e é importante a gente lembrar que a vida no planeta começou aqui nesse continente né nessa costa oriental africana pelo menos os achados arqueológicos vão dizer isso que aqui há milhões e milhões de anos começou a vida humana não sei como como é que foi isso a gente não consegue saber né com a humanidade mas foi aqui que começou e aqui então aconteceram os principais avanços da humanidade né e a gente não pode considerar que a tradição oral os conhecimentos orais são inferiores aos conhecimentos escritos né porque a tradição escrita também ela é muito recente se a gente for pensar na história da humanidade como um todo então aqui é uma fonte de conhecimento profundo e também a gente tem que ter esse interesse de buscar conhecer saber mais porque isso também é uma busca interna nossa né como ser humano portanto é momento da gente se aproximar desses saberes né essa seria minha consideração final bom então Igor a gente agradece imensamente a sua enorme boa vontade em ceder um pouco do seu tempo e muito do seu conhecimento pra gente e já deixamos então engatilhado aí o nosso próximo encontro pra falarmos sobre o Terra Samambula de minha conta pessoal até a próxima Tchau Tchau Amém.